Solta esse arrocha pesado moleque! Tiago Brava vai te ensinar a dançar rocha 180, 180, 360 Ela me falou que não sabe dançar Que ainda não tinha as manhã de arrochar Falei fica tranquila que eu vou te ensinar É fácil toda vida, não tem como não pegar Cê vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não souber me chama, arrocha com você Preste bem atenção que já vai começar Não tem muito segredo, é só você me acompanhar 180, 180, 360 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer O cara da pegada quer te ensinar a fazer 180, 180, 360 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Se liga na pegada, é o arrocha do poder Ela me falou que não sabe dançar Que ainda não tinha as manhã de arrochar Falei fica tranquila que eu vou te ensinar É fácil toda vida, não tem como não pegar Cê vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não souber me chama que eu arrocha com você Preste bem atenção que já vai começar Não tem muito segredo, é só você me acompanhar 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Se liga aí, Tiago Brava vai te ensinar a fazer 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer O cara da pegada quer te ensinar a fazer 180, 180, 360 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Se liga na pegada, é o arrocha do poder E foi, e um, dois, volta, três Balança, marca, quatro Três, dois, mais um E um, dois Tchau